Música 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 Oi vocês, vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da 25 de março Adoro, espero mesmo as férias, né, pra ir durante a semana que eu acho muito mais tranquilo, né Então eu fui mesmo pra buscar água micelar e acessórios, mas é claro que voltei com mais coisa, né Porque lá é o paraíso Então eu vou começar logo pro vídeo não ficar longo Primeiro vídeo, primeiro vídeo, primeiras comprinhas é lógico que é da Souza Makeup Sempre que eu vou na 25 de março passo por lá e é onde eu compro a minha água micelar, né Paguei, ó, tem uma vasana, enfim R$6,30 em cada água micelar, tanto é que a menina coloca, né, no saquinho Então eu comprei a de chá verde e a de rosa mosqueta Rosa mosqueta já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela E a de água micelar eu já gravei, já testei E vou logo postar pra vocês, não sei quanto, mas eu vou postar Tá, então simplesmente adoro as duas Todas as águas, né, da Max Love eu amo Cada uma tem 300ml e paguei R$6,30 Gente, é o melhor preço que tem, então assim, por isso que eu sempre compro lá Também comprei essa base da Dapop, meio que bem basiquinha Que ela é vegana, uma base fluida, que está super em alta, que eles lançaram E a que eu estou usando, que eu também estou fazendo vídeo pra vocês Então assim, dê um like, porque hoje eu estou gravando de tudo aqui E ela foi R$12,40, ela tem 30ml e assim, o preço muito em conta, né Ainda mais preço de base fluida, que deixa a pele mais natural Então ó, como vocês podem ver, já deu certo, né Mas é claro que no vídeo eu vou mostrar o antes e o depois, né Depois de algumas horas, como ela vai reagir E bem de pertinho, não vou mostrar agora Mas enfim, foi R$12,40 e essa daqui é na cor 01 Eu ia pegar a 02, né Porque agora as marcas estão lançando até cores mais claras, né Mais clara ainda do que isso Mas a menina disse que ela oxidava um pouquinho Pra eu levar mesmo a 01, que ia dar certo E a gente, deu super certo mesmo, graças a Deus Também comprei o óleo de rosa mosqueta para corpo, rosto, cabelos e unhas 100% puro da Max Love Essa daqui ela não cobrou Porque ela cobrou duas vezes a blindagem da Max Love Que eu vou mostrar, mas eu lembro que ela estava R$6,00 e pouquinho mesmo Não sei se é esse preço, mas ela cobrou R$6,30, tá Não sei se ela é 100% puro Porque o óleo de rosa mosqueta, ela tem que ter aquela cor rosinha E essa daqui não tem, é uma transparente Então assim, já fiquei meio na dúvida, sabe Mas aí eu comprei porque ela estava baratinha Estava R$6,00 e pouquinho Então eu quis testar mesmo, né Ainda não usei Só quis mostrar mesmo pra vocês E esse daqui, óleo de rosa mosqueta Eu uso com nívea, com creme hidratante Eu uso três vezes, né, na semana Pra hidratar mesmo, por causa das foguinhas Essas coisas E ela vem nessa caixinha Mas enfim, eu não lembro o preço exato, tá Ela me cobrou como R$6,30 Não, tá certo, gente Óleo de rosa mosqueta, tá Agora que eu vi Foi R$5,30, tá Não lembro se era esse preço mesmo Mas tá aqui na notinha R$5,30 Então valeu a pena Esse blush da Pink 21 Foi algum blush aqui que ela deixou de cobrar, gente Alguma coisa Acho que foi o blush Que esse daqui da Pink 21 é o número 04 Que eles também lançaram várias cores lindas E eu peguei o mais escuro É o mais indicado pro tom da minha pele? Não é Mas eu já usei E logo vou postar a resenha pra vocês no Instagram E ele foi R$5,00 e pouquinho também Bem baratinho Não sei se é esse aqui que tá R$5,60 Porque eu comprei outro blush Mas foi nessa faixa Tá R$5,00 e pouco E ele tem... Sei lá quantos ml 8 ml Então é bastante, né Aí comprei outro blush da Fenza Que eu acho que é um desses dois Que ela não andou cobrando Mas que eu também lembro Que era R$5,00 e pouquinho R$6,00 e pouco Que é dessa nova coleção da Fenza Versailles Que é um blush cremoso Blue, 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 lembrei Tá aqui na caixinha Ele não tá escrito Mas ele tá aqui atrás Ele é Crude Free Então, ó Primeiro que a embalagem dessa coleção É maravilhosa Que elegante E eu tô muito nessa vibe de blush cremoso Blush líquido E ó, gente Que lindo Esse daqui é mais pro tom de pink E esse daqui é mais pro tom mesmo de violeta E esse daqui pode ser usado também como sombra E também como batom Que eu também já usei E vou postar foto depois pra vocês, tá Lá no Instagram também como resenha Mesma coisa que esse, tá E aí pra terminar as compras da Souza Eu comprei esse blindagem para pele e olhos Love, da Max Love Esse daqui foi R$6,30 Que ela cobrou duas vezes No lugar de algum blush Mas mais ou menos o mesmo preço, tá Eu comprei esse daqui Que é o de 10ml Mas ele também tem o de 30ml 25ml, tá Que tava 10ml e pouquinho Eu peguei esse daqui E logo posto pra vocês também um vídeo Resenha sobre ele Ele tem aplicador desse jeito Ó, como se fosse muito colírio de olhos E tá super em alta, né? Essas blindagens Eu só comprei esse mesmo blindagem da Max Love Porque eu gostei muito do da Visela E aí eu vi que a Max Love tinha lançado E aí eu quis testar, né? É claro Porque eu gostei bastante Acho que pra sair fica maravilhoso Dura mais na pele Enfim Da Souza Já foi Aí comprei na Emily Presentes E acessórios Ó, o cartãozinho Da Souza Eu tava sem Sem cartão, tá? Eles estavam sem cartão Mas esse daqui Da Emily Eu sempre compro alguma coisa lá Seja acessórios Mas eles também tem óculos lindíssimos E a menina Tava até repondo alguns óculos E assim, gente Sou a louca dos óculos, né? Precisava de mais um? Não precisava Mas eu comprei Esse daqui foi R$22 Ele tá surto Tá com etiqueta ainda Mas enfim Eu queria muito o nudezinho Ó, ele é todo nude aqui dos lados E a lente dele é em degradê Ó Marrom mais escuro Até mais marrom clarinho E aqui em volta Todo nude Ó, aqui no meio dourado Ó Não sei se dá pra ver Por causa do reflexo Mas, gente Achei a cara da riqueza Simplesmente amei Já vou lavar e vou usar Gente Olha isso Ele é bem grandão, tá? Então, assim Pra quem não tá acostumado Com óculos grande Eu adoro, então Amei Achei que combinou com tudo Então, enfim Óculos de sol sempre Vai lá na Emily Acessórios, presentes Enfim Aí, esse daqui Foi lá na Mauro Bijaterias Porque eu também sempre Compro alguma coisa lá E eu fui mesmo Pra comprar anéis Porque lá é bem em conta Mas é claro que eu acabei Comprando mais coisa Né, gente? Precisava não precisava Mas eu comprei Aí tem Nossa, tem tanta coisa aqui Comprei essa capinha De celular Porque lá é muito em conta Muito mais em conta Que aqui perto de casa E esse daqui foi 13 reais Então, aqui ele é mais fosco Eu achei bem diferente Da outra vez não tinha lá E eu comprei da outra vez Um com glitter Então, aqui ele é fosco Mas, ó Ele tem esse fundinho lilás E super combina com o meu celular, né? Que é lilás Então, aqui em volta Ele é lilás E aqui ele tem esse cromado Ó, tanto aqui por fora Quanto aqui por dentro Gente, olha isso Parece aqueles Tipo de box Ai Fofo Agora eu preciso comprar Um anelzinho Pra colar aqui atrás Pra segurar Que fica fofo Enfim 13 reais Aí também comprei Esse colar Que foi 7,50 Ele é choker Prateado Porque eu já tenho dourado Eu tenho tanto a pulseira Quanto colar dourado Mas foi até de outra loja Lá da 25 Aí eu comprei O prateado Que eu não tenho tanto Que eu gosto mais de dourado Mas comprei esse prateado Tava baratinho Comprei essa presilha de cabelo E deixa eu ver quanto foi Foi 3,90 Essa presilha Essa presilha Linda Estou muito na vibe De presilhas Uso muito Pra trabalhar Fica mais bonito Com um coque Com o rabo de cavalo Então, ó Ela é cheia de pérolas Olha ali atrás Olha ali atrás Como ela é Achei lindíssima E aí eu comprei Tanto anel Mas tanto anel Tipo assim, gente Olha isso aqui Cheio de anel Então eu vou tentar Lembrar Quanto que foi Deixa eu ver Anel Esses 4 anéis aqui Eles foram 2,50 Cada um Que é daqueles De acrílico Então pra usar Pra foto Que eu sempre uso Pra fazer as unhas Da semana Eu tava precisando De anel Diferentão Anéis novos Já tava enjoado Dos meus Então eu aproveitei Pra comprar lá Porque lá tem Muitos anéis Então, ó Vamos, querida Focar Peguei esse lilás Que ele tem Um formato diferente Esse azul Mesclado, ó Muito bonito Esse cinza Também é mesclado E esse preto Em formato de coração Tudo isso Então, cada um Foi 2,50 Total de 10 reais Aí, comprei Anéis infantis Pra usar de falange Só que eles aumentam Então dá pra usar Normal como anéis E tinha assim Uns lindos, gente Lindos, assim Cada um foi 1 real Então da seção infantil Eu sempre compro Algum anel lá Pra usar de falange Deu super certo Fica bem bonitinho Nas unhas Pra fazer assim De detalhes Então tem De coqueiro Flor Tem um cisne Com Coroa de princesa Um olho grego Porque ao invés Já impera por aqui Uma lhama E uma daqui De pedrinha De azul turquesa Que isso daqui Nunca que eu diria Que é infantil, gente Então cada um Foi 1 real Então total de 6 reais Olhem, gente Que coisa mais fofa Pedrinha Lhama E olho grego Não tá focando Não tá focando O cisne Coqueiro E uma flor Fofos Gente, muito fofo E dá pra aumentar De tamanho Então dá pra usar Em qual dedo Quiser Então, né Muito baratinho Fica a dica E aí comprei Mais 7 anéis Das outras seções E aí cada um Foi R$13,50 Total de R$24,50 Olhem que fofos Aqui tem um trevo De 4 folhas Duas penas Se encontrando Uma concha Tem anéis de falange E tamanho normal Tem um aqui Que ele é um redondinho E vazado No meio Tem um coração Com pedrinhas coloridas E ele também é vazado Outro de coração Vazado Só que ele é maior E prateado E outro aqui de falange Que tem uma bolinha Em cima Peguei misturados Dourado E prateado Porque eu sou libriana E gosto dos dois Eu gosto mais do dourado Mas tinha uns prateados Lindos E pra combinar Estava na hora De trocar Então gente Vou usar muitos daqui Já tenho anéis Acho que até final do ano Aí nas próximas férias Eu vou lá e volto Pra comprar mais O tanto de anel Que eu tenho Olha isso gente E ainda tem mais Acho que um Pra mostrar Olha isso Fofos Já que eu estou falando De anel Fui lá Na loja Biju Total E aí comprei Kitzinhos Que eles dizem Que é kit Pandora Cópia da Pandora E aí cada conjuntinho Foi R$5,50 Total de R$11 Então eu comprei Um conjuntinho Rose Gold E um conjuntinho Prateado Cada um Vem com Quatro peças Então eu vou colocar Aqui nos dedos Pra vocês verem Só que o Rose Gold Na hora Que minha mãe Estava me ajudando A escolher Eu acho que ela Trocou pelo tamanho Dezoito E aí ficou menor Mas aí eu tenho Que usar em outros dedos Então ó Esse daqui tem Uma bolinha rosa Outro que tem Uma coroa Um que tem Uma pena levantada E outro que é Trancejado Como se fosse Tranças Pode usar tudo Junto Ou separado Né? Então ó Aqui é o Prateado Agora esse Rose Gold Tem uma pedrinha Rosa O outro Que é muito lindo Que é uma Princesa De coroa É uma coroa De princesa O outro É um coração Com uma pedrinha Do lado E o outro É como se fosse Um cintinho Sabe? Um encaixado No outro Olha isso Fofo Eu amei Esse tom De Rose Gold Então cada conjuntinho R$5,50 Na biju Total Agora na Tucano Bijuterias Em geral Lá ele tem Vários artesanatos Pedras E eu simplesmente Amo pedras Inclusive Essa loja Fica do lado Da biju Total Cada pedra Foi R$12 Eu já tinha Comprado pedra Lá antes E eu fui Para buscar Uma rosa Mas aí tinha Mais cores Azul É linda Todo mundo Ama E dessa vez Eu peguei Essa rosa Menorzinha Para diferenciar E essa Preta Com cinza Com branco Ela só Não vem Com os Ganchinhos Mas eu tenho Depois Minha mãe Arruma Minhas bijuterias Arruma tudo Então cada uma Foi R$12 E aí vocês colocam Na corrente E olha isso Essa daqui Preta É como se fosse A minha azul Bem grande Só que como ela tem Riscas Eu acabei pegando Essa grande E tem essa Pink Que também aparece Bastante Eu ia pegar a grande Mas para diferenciar Peguei essa menorzinha Porque ela já parece Bem Olha isso Linda Faz toda a diferença E R$12 Mais bijuterias Agora dessa loja É da Johnny Bijuterias Aí eu comprei Um anel E um colar O anel Foi R$4,99 E o colar Foi R$11,99 Um anel Também desse De acrílico Só que Gente Tá um pouquinho Maior Mas Enfim Mas essa cor É linda É um rosa Antigo E aí Esse colar Que eu amei A cor Gente Olha isso Cheio de pedras Um tom Assim De mostarda Bem diferente Ele é bem leve Tem vários Assim Com a correntinha De camurça Então dá pra deixar Ele maior Ou menor Mas ó Como ele Faz todo Um destaque Fica lindo Né? Peguei nessa cor Porque ele é bem Diferente Aí De camelô Eu achei cintos Dos cintos Que eu estava Muito atrás Mesmo E cada um Eu não lembro O preço Mas ele fez Dois por Dois por Trinta Acho Foi assim Camelô mesmo Gente Em cada loja Estava indo Por trinta Reais Entendeu? Então Já que ele fez Dois por trinta Esse daqui É do tamanho G Então eu peguei Um lilás E um cor de nude Gosto muito Desses cintos Assim Nesse formato Sabe? E eu simplesmente Me apaixonei Para essas duas cores E aí Tem do que? Tem da Matsumoto Sempre tem alguma coisa Da Matsumoto Né gente? Matsumoto é linda E aí tem muita coisa Pera aí Cartão da Matsumoto Matsumoto é aquela loja Que pegou fogo Acho que foi o ano passado Mas agora ela não está em dois andares Mas continua tendo coisas lindas E aí minha mãe comprou dois castiçais de vidro Cada um foi R$2,90 Total de R$5,80 Bem pesadinho E forte Porque eu derrubei a sacola Sem ela ver E está incrível Aí ela comprou Essas velas eletrônicas R$2,30 Cada Total de R$4,60 E ela Gente Elas tem um brilho Fofo Prateado Não dá para ver direito Mas pessoalmente Dá para ver o brilhinho E aí elas acendem E aí dá para ver melhor o brilho Ah o decoração de Natal Linda Aff Fofa Fofa Elas já vieram com uma pilha Tá O que mais Esse pincel de silicone De cozinha Estava R$6,20 Esse kit de colheres de bambu Por R$7,90 Vem quatro Mas ela estava precisando mais Do da colher de bambu E aí ela já está usando Mas acabei até de pegar Acabei esquecendo de pegar Mas enfim É de colher Tá gente Então vem esses quatro Kitizinhos Por R$6,20 Por R$7,90 Ó Vem até nesse Plástico Aí peguei também Esse topo De bolo De feliz aniversário Ele estava Por R$13,90 Nem lembro de ser esse valor Porém Não era para ter esse valor Mas enfim Eu lembro que eu peguei Mas vai mais rápido Mas enfim Aí eu peguei isso daqui Que tem o parabéns Para pôr no topo do bolo E vem essas três borboletas E mais peça Flor Tudo com dourado Parabéns com pink E aí peguei também Essa borboleta Que estava R$5,60 Ela é de EVA Muito fofa Para decoração também De festa Cheia de glitter Não dá para ver Mas ela tem muito brilho Amo Então essas foram Da Matsumoto Da Niazi Shop Eu estou sem cartão Se tenho Não sei onde foi parar Mas cada pedacinho Desse daqui De tricoline Foi R$3,99 E aí Minha mãe está fazendo Conjuntos para mesa posta Essa daqui Ela está fazendo Guardanapo Então Não tem tamanho Muito certinho Mas cada pecinha Que ela compra R$3,99 Ela consegue fazer Dois Dois guardanapos E como eu dei A máquina de costura Para ela Agora ela está Costurando muito E ela está colocando Todos esses paninhos Que ela tinha guardado Que ela foi comprando Aos poucos Para fazer O guardanapo Então a gente Ficou certinho Então cada pedacinho Ela consegue fazer Dois guardanapos E ó Ficou certinho Minha mãe está adorando Costurar Então ó Ela pegou Esse daqui Que esse tom de verde Meio Sei lá Com desenho de pedras Aí está parecendo azul Mas ele é mais Desverdeado Pegou esse aqui Olha que fofo Rosa Cinza Azul E branco Então Também Deu duas peças E esse daqui Preto com branco De estrelinha Então tem alguns Que ficam maiores E outros menores Né? Depende do tamanho Do tricoline Mas ela consegue fazer Um parzinho Fofo Então cada Né? Esse daqui Ele vai inteiro Né? Ó Assim Então cada um Foi R$3,99 Tá? Cada conjuntinho E aí por último Pra finalizar Essas daqui São madeiras Pra mesa posta Que eu mostrei lá Pra vocês Já em alguma compra Rei do MDF Tábuas aqui ó Pra mesa posta Porque eu mostrei Em alguma compra Aí do mês Que eu comprei Algumas coisas Do lado rosa Que né? São os Os conjuntinhos De tecidos Pra quatro lugares Então minha mãe Comprou Quatro Né? Cada um Foi R$4,00 R$4,00 Esse daqui Eu acho que é R$35,00 Por R$35,00 Então ele é liso E eu e vocês Colocam só A capinha Então é isso Meus amores Essas foram as comprinhas Da 25 de março A maioria Foi bijuterias Né? E coisas de maquiagem Mas a maioria Mesmo foi acessórios Que é o que eu tava precisando Queria comprar Tá bom? E alguns assim de maquiagem Que eu quero testar Pra mostrar pra vocês Então é isso Comenta aqui embaixo O que vocês mais gostaram Que eu vou adorar saber E é claro Não se esqueçam do joinha Se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Um grande beijo Tchau 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 Tchau